BMW G650GS O novo design atualizou a estética da moto e manteve as boas qualidades do modelo consagrado por milhares de unidades vendidas no mundo todo. A moto veste bem no piloto e no trânsito tem boa agilidade e conforto para conduzir. Com a nova frente de faróis assimétricos como o resto da linha da marca. Mas é na estrada cheia de curvas que o prazer aumenta. Muita precisão nas manólogas oferece a ciclística bastante constante. I woke up in the morning, the man that took my car away. I woke up in the morning, the man that took my car away. Quanto pior o piso, melhor pra ela. I woke up in the morning, the man that took my car away. A CIDADE NO BRASIL A distribuição do peso da moto facilita muito nos percursos acidentados. A CIDADE NO BRASIL